Boa noite a todos aí, nossos parceiros, e acreditaram nesse trabalho nosso muito forte. O presidente, Ageu Moscatel, Ageu, muito obrigado por você ter trabalho, esse trabalho foi muito difícil, mas graças a Deus chegamos no final. E todos os parceiros aí, a Solart, a Usina Cururipe, está passando da cabeça agora, não lembro mais de todo mundo, mas eu falo, viu, Ageu Moscatel, o que depender da construtora já, e da já material de construção e grupo já, eu tenho certeza que o ano que vem a Iturama e região vai chegar no ponto que ela deve ficar. Muito obrigado a você de ter confiado na gente, e também tem um parceiro aqui que ajudou muita gente, o prefeito da cidade aqui, o meu muito obrigado a todos aí.